A plataforma Dar e Receber, que estabelece a ligação entre quem tem alguma coisa para dar e quem precisa de receber, arrancou em Viseu. A plataforma agregará a Bolsa do Volontariado e o Banco de Bens e de Equipamentos, que faz chegar às instituições produtos não alimentares doados por empresas e particulares. Porque a internet é hoje em dia uma realidade incontornável na nossa vida, aquilo que se pretendeu foi, com uma só plataforma, criar uma tripla resposta. Tem uma missão mais estruturante e menos assistencialista e procura, por um lado, captar voluntários, por outro lado, lutar contra o desperdício de bens não alimentares, que muitas vezes teriam como destino a destruição ou que ficam esquecidos nas nossas casas, mas que fazem falta a outras pessoas. Viseu é uma das localidades-piloto do projeto, promovido pela Entreajuda, a Cáritas Portuguesa e a Cáritas de Ocesana de Viseu, no âmbito de uma candidatura ao POPH. Através deste projeto, será promovida a articulação das diversas respostas sociais, passando da lógica do atendimento para a do acolhimento das famílias necessitadas. Este projeto vai, no sentido de complementar aquele excelente trabalho que os banhos alimentares já fazem, que é não de produtos alimentares, mas de qualquer outro tipo de bens que possam ser úteis para a nossa semelhança. Pobre por ser pobre não perde a condição de ser pessoa. E esta plataforma, o apelo que faz é que as pessoas partilhem aquilo que efetivamente não lhes faz falta, mas que se fizesse, usariam. No final da sessão de apresentação do projeto, o presidente da Cáritas de Ocesana de Viseu, José Borges, admitiu aos jornalistas que o armazém da instituição está quase vazio, numa altura em que recebe cada vez mais pedidos de ajuda. Em 2013, a Cáritas de Viseu apoiou 2.951 famílias, num total de 7.082 pessoas, e este ano, só no primeiro trimestre, já apoiou 697 famílias, correspondendo a 2.423 pessoas. Nós, neste momento, temos o armazém quase vazio, porque tem sido bastante ajuda. Não desistimos, não deitamos a toalha ao chão e, por tal motivo, vamos continuar a contactar parceiros, empresas que possam doar, seja o que for, quer bens, quer alimentos, quer organizantes até, através dos seus grupos de trabalho, para que nos possam, de facto, ajudar. A pobreza encoberta é outra das preocupações do responsável da Cáritas de Viseu, que apesar das dificuldades da instituição, procura dar resposta a todos os pedidos de auxílio. As pessoas cada vez aparecem mais, as situações até de pobreza encoberta, que é que também nos preocupa, também estão a aparecer, e pessoas que parecem que tinham a sua vida estabilizada até aqui, hoje, lá tem vergonhadamente ao nosso suporte, através de outras pessoas, e vêm pedir ajuda para o pagamento de algumas dívidas e daqueles bens básicos que nós temos, nós precisamos de pagamentos de renda de casa, pagamentos de água, pagamentos de luz. No distrito de Viseu foram já identificadas mais de 130 instituições que poderão receber bens, tempo e respostas sociais, através do site da área-receber.pt, e estima-se que mais de 17 mil pessoas possam ser abrangidas e beneficiar da ajuda da plataforma.